Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Foi uma apresentação em partes, né? Que jogo vamos jogar hoje, Eric? Fala aí, pessoal! Mr. Mosquito! Mr. Mosquito, um jogo conceitual japonesíssimo para Playstation 2 e é isso aí. Esse game contém cenas de coceira explícita. Né, Eric? Quando usarem ceticida, você não deve ler as direções. Quem quer ler? É uma piadinha no linteiro, mas... Ó, esse é a casa, o verão dos Yamada. Uh, tem que passar de barra! Esse gameplay, ele enche um pouco o saco, o comecinho desse jogo. Ele é muito japonês. Então, o que acontece? Tá uma mulher falando agora, né, Eric? Por horas. Deixa eu parar. Não, calma, eu vou ter que falar. Ela tá falando, Eric. Pera aí. É uma mulher que ela fala num tom monocórdico por horas sobre a casa dos Yamada, sobre o verão na casa dos Yamada. E é chato pra caramba esse começo. Se você conseguir escapar desse... Passar desse começo vivo, você vai conseguir ver um jogo completamente diferente, conceitual, diferente, interessante e bacana. Olha os gatos em cima da árvore, Eric. Em cima da casa. Em cima da casa. Tô ficando maluca. Eu tô mais maluca, hein? É isso aí. E, bom, e é isso? O gato consegue subir no telhado, né? Cai. O gato sobe no telhado. Ele cai e morre, mas ele sobe. E é isso. Esse começo... Então, qual que ele desce? Ele desce e ele desce... Ele consegue descer pela calha. Sei lá por onde ele desce. Ele deve descer, né? Não consegue descer. E, bom, é um jogo que você faz... Bom, eu não sei se eu falei ainda, mas você faz o papel de quem, Eric, nesse jogo? Um mosquito. De um pequeno mosquito. Que o único objetivo do mosquito é fazer o quê? Picar pessoas. Picar pessoas pra beber... Aí. Beber o quê? O que ele bebe? Fale. Fale. Ah, já vai começar o jogo. Vai começar, espero, né? Com fé ele começa. Assim, depois que a gente escapa desse começo chato, o jogo vai ficar bom. Vocês acreditem em mim. É um jogo muito diferente, muito conceitual e vai ficar bom. Alguma hora que o jogo começa, né? Vamos lá. E, bom, você vê que no PlayStation 2 o pessoal trazia pro ocidente alguns jogos mais estranhos, né? Hoje o pessoal tá com medo de trazer pro ocidente jogos mais esquisitos, mais japoneses. E naquela época, esses jogos saíam nos Estados Unidos, né? Só no Canadá. No Canadá também. Mas, hoje em dia, os jogos muito japoneses, muito bizarros, permanecem no Japão. E isso que é legal. É legal a gente conhecer jogos diferentes que a gente não teria acesso, né? E esse é um jogo que vale a pena. Uma coisa que foge completamente do padrão, né? O único objetivo do jogo é esse. Você é um mosquito que precisa encher seus tanques de sangue. E a missão é essa, né, Eric? Basicamente é isso. Ah, vai ficando noite, tá vendo? Vai ficando noite. Eu tô enrolando. Provavelmente a gente vai adiantar essa parte. Vocês estão... Talvez... Aí ele vai cortar, rapaz. Não sei se a gente vai cortar ou a gente vai correr essa parte. Porque senão vai ficar chato pra caramba. Então acho que a gente vai correr na edição com essa parte aí. Pra pelo menos ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Ó, mosquitinho. Chegou, pelo menos. Te dá a nossa mosquitinho. Aí essa parte para de correr. Essa parte para de correr. Então, mosquitinho foi lá pra casa dos Yamadas. Verão. O verão na casa dos Yamadas. Agora você já sabe essa casa. Essa parte que tem que ser dois tanques. Ah, é. A menina. É isso aí. Eu acho que o moço tem que ser quatro tanques. Não sei. Vamos lá. Vamos começar a casa aqui. Começa no quarto da menina. É. Certo, Eric? Começamos. Começamos no quarto da menina. E começamos no quarto da menina. Olha que coisa maluca. Olha que coisa estranha. Tudo nesse jogo é estranho. Tudo é estranho. Eu gosto. Eu gosto de coisas estranhas, mosquitinho. Isso daí, não sei se é o Pernilongo meio grogue que ele tomou uma porrada. Está vendo? Se ele está vendo meio borrado. Eu acho que é até isso. Provavelmente. Olha lá. Ela está falando que ela tira uma foto todo ano. Eles estão com papinha. É a família que está conversando. Está vendo? Na verdade, o Pernilongo, eu acho que ele está lá ouvindo a conversa. Conversa da família. Agora a menina vai para o quarto dela. É uma menina adolescente. Que pentelha. Olha lá. Ela quer estar na foto com o outro. É uma... É uma... Uma saga que o Pernilongo vai acompanhar. Eu vou para o meu quarto. O casal brigou. Basicamente sim. O casal brigou e a filha para o quarto. Não sei. Estão discutindo. É alguma besteirinha. Na história. Que não vem ao caso. Porque no nosso caso, o que vem ao caso... Eu gosto dessa do loading, que é o defumador. Olha que bonitinho. Quem é defumador? Defumador. Isso aqui é japonês. Defumador é um negócio que espanta o Pernilongo. Só que é japonês o defumador. Então é mais interessante. Então... É isso que eu estava falando. Falando de outra coisa. Vamos lá. O que importa é chupar sangue. A menina foi para o quarto. Acendeu a luz. Ela tem que se esconder. Estou tão cansada. Está falando. Ela senta lá. E agora vamos controlar o pequeno Pernilonguinho. Mosquito para quem preferir. Para mim é para ser Pernilongo. Para mim é mosquito. Mosquito. Você prefere? Vamos lá. Ó. Chupe o sangue da rena. Chupe dois tanques de sangue. Olha lá. Mas primeiro tem que picar. Picar. Tem que picar. Qual que era os controles? Tui Life. Fazendo. Como é que é? Tem um botão que a gente acelera. Ah tá. Pera aí. Calma. Calma Eric. Pera. O triângulo. O triângulo pica. Isso? Não. O triângulo muda a câmera. Pera aí Eric. E a bola pica. A bola pica. A bola pica. Ah. Era a bola que picava? Uhum. Tá. E tem um botão aqui que ele freia. Que ele freia. Vamos picar aqui a menina? A gente consegue passear pela casa também. Opa. Freamos. Será que a gente consegue aqui picar? Não. É no lugar vermelhinho. Ah. No nariz da menina. Não. Não. Ah não. E ela não pode ver a gente. Se ela ver a gente ela vai atrás. Ó. Ela viu. Então a gente vai ter que fugir dela. A gente vai ter que atacar ela na verdade. Cai. Aí colocou. Aí. Os controles são ok. Funcionam. A gente vai ter que atacar a barriga dela. Barriga. Porque primeiro a gente tem que... Porque primeiro a gente tem que... Tem o comando que ele vira. Ah. Esse comando. Tem o comando que ele vira. Atacamos? Ou tomou um golpe? Ele tomou um golpe. Não. Ah. Tá. Três corações. Aqui. É o... É a bola mesmo. É ele que faz o que ele faz. Ah. Ela relaxou. Tomou um golpe e relaxou. Isso a gente desbloqueou uma cor lá que ele desbloqueia. Ah. E a gente pode ver a casa dela em detalhes. Tá vendo? Ah. O que é esse verde? Esse verde é o... Para a gente ver atrás. É como se fosse o espelho retrovisor. Deixa eu ver. Ah. A gente vê atrás do pernilongo. Ah. Só que aqui, olha. Olha que interessante, meus queridos. Aqui a gente vê os detalhes da casa, né? Então a gente pode ver os... Dois tanques. Tem que chupar. Tem que chupar. Chupar dois tanques. Tem que chupar duas vezes. Aqui é o VHS, ó. Você vê que o jogo é velho, né? Uhum. VHS. É ele que não sabe nem o que é VHS, rapaz. É um lugar de jogo. Ó, depois da... Não, é um lugar de filme. Depois que a gente chupou a primeira vez, aqui desbloqueia a parte que a gente precisa chupar, enfim. Que a gente lutou a primeira vez com a menina, né? Ela luta faz parte do jogo mesmo. Aí tem que ficar só no azulzinho. Aí. Aí o que a gente faz? O que aconteceu? Não. Tem que ficar só no azulzinho. A R3 enfia, ó. Olha o que acontece com a R3. Enfia o sanguinho lá. Não, que burro. O R3 enfia o negocinho lá. Eu não lembro como é que chupa o sangue, você lembra? Pode. Ah, tá. Rotate the right analog. Ó, tem que ficar no azul. É isso mesmo, Eric. Ó. Tem que ficar no azul, ó. A gente tem que rotacionar o botão direito. E ficar no azulzinho até chupar o máximo de sangue. Saúde. Saúde. Pra você. Vamos lá. Chupando sangue aqui. Chupando sangue. E a menina não percebe. Porque tá no azulzinho, ó. Ela não percebe. A gente vai encher um tanque. Beleza. Tamo partindo pro segundo sangue. Mas tem que partir pro segundo sangue. Ah, o pernilongo chupando. O negócio do pernilongo é chupar. O Eric já foi mordido por um monte de pernilongo, Jess. É. Picado por um monte de pernilongo. Só que já melhorou. Ele ficou com a cara toda... Ele foi pro Brasil, Eric. Ficou com a cara toda cheia de caroço. Cheia de deformada de pernilongo, né, Eric? Uhum. Coisa impressionante. Impressionante. Beleza. Beleza. Vambora. Stage clear. Stage clear. Stage clear. Ó, essa foi a nossa primeira chupada de sangue. Ai, quem que é aquele... A menina... Ah, deu uma coçadinha. A menina nem acordou. Só deu uma coçadinha. Quem é aqueles negocinhos? Que negocinho? Ok. Acordou. Agora já tá demais, meu querido. Já chupei dois galões de sangue. Não, Eric? É, dá. Você vai chupar sangue? Não. Ah, e aqui a gente muda a cor do pernilongo. Ah, depois é o store room, né? Aqui é pra mudar a cor do pernilongo. A gente conseguiu desbloquear uma cor nova. Mas branco não é meio sem graça. Então vamos manter essa mesmo. Eu acho que depois vai desbloquear verde. Aqui salva, né? O nosso jogo. E é isso. Basicamente. Como diria a mojica. Ah, não. Aqui são os recordes da... Aqui que salva. Que salva o nosso jogo de Playstation 2. É isso aí. E é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do nosso pernilonguinho. Como chama? Impressionante! Impressionante! Chupando o sangue da menina! Chupando o sangue da menina! Muito impressionante! Muito impressionante! É isso. Esse foi Mr. Mosquito. Um jogo estranho, bizarro, que a gente queria mostrar pra vocês. Playstation 2. Espero que tenham gostado. Gostaram do vídeo? Joinha. Favoritem. Comentem. Se inscrevam no nosso canal se não se inscreveram ainda. E vamos lá. Chupando o sangue de todo mundo, né, Eric? É isso aí. Valeu. Divulguem! Divulguem! Até a próxima! Divulguem! Divulguem! Divulguem!